Música Eu ainda posso pedir música? Bom dia a você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade. Eu queria começar o programa hoje com uma música de parabéns, hoje é aniversário da nossa cidade. Mas eu não sei se o Ricardo pode colocar, porque a gente não estava estudando, né Ricardo? Parabéns Manaus, 349 anos de história, de cultura. De amor e de calor. Ambiental e humano, né? Muito calor humano aqui. Obrigada a gente que está acompanhando o nosso programa da Comunidade nesse feriado. Vamos logo trazer os destaques do nosso programa de hoje? Você que está do outro lado acompanhando o programa, fica ligado. Ah, está mandando respirar a Ivanildo que está entre nós. Fecha aqui no Tony, para eu mandar coraçãozinho para Ivanildo. Lembrando que você que está do outro lado, pode mandar beijos para a gente. Ah, o que vai ter de almoço na sua casa hoje? O pessoal está em casa, curtindo o feriado, preparando aquele churrasco, aquele peixe. E eu quero a foto do seu almoço. Porque hoje, por incrível que pareça, até Ed está aqui hoje. Até Ed está aqui hoje. O nosso WhatsApp é o 99207-0090. Você vai fazer um vídeo com o celular deitadinho, tá? Na hora de celular em pé não, celular deitadinho, na horizontal, dizendo para você o que Manaus representa para você. E olha, não! O pessoal pode estar deitada na rede. Ivan está dizendo, não é para deitar na rede. Pode, pode estar deitada na rede. Pode estar deitado lá na cama, no sofá. O celular tem que estar deitadinho, não é em pé não. É deitadinho, está na horizontal. E você pode estar onde você quiser. Faz o vídeo. Deixa eu mostrar. Ah, porque meu celular não está aqui. Elismar mandou? Vamos ver o que o Elismar está mandando agora. Vamos ver se o Elismar fez direitinho. Acabou de mandar um vídeo para a gente. Ah, é? Ah, tá bom. Obrigada, tá, diretor? O pessoal não me passou o negócio da enquete. Roda para mim, Elismar, aí. Manaus, para mim, é quente e acolhedora. Porque ela me acolheu há muitos anos, quando eu vim para cá. Porque eu sou de Imperatriz Maranhão. Mas fui criada aqui e amo essa cidade. Não tem nada disso, não. Olha, 10 horas e 45 minutos. Elismar já mandou o recado dela. E você pode mandar também o seu de casa, mandando para o nosso WhatsApp. 99207-0090. Tem mais um recadinho. Dessa vez o recadinho vem aqui para o Tony. Aqui para o Tony. Tony! Tony! Recadinho da Ana Paula. Roda aí. Manaus, para mim, é nada mais, nada menos que uma cidade muito calorosa. Acolhe muitas pessoas. É uma cultura maravilhosa. Na qual a gente pode levar adiante muitas coisas. Na qual eu hoje faço pedagogia. Mas eu vivo, na verdade, uma realidade totalmente diferente daquilo que as pessoas criaram lá fora da Amazônia. Porque Manaus é assim. É cheia de calor, cheia de oportunidades. É só procurar. E tem oportunidades também para os nossos queridos estrangeiros, nossos venezuelanos. Venezuelanos, inclusive, que fazem nosso suco lá no Ed Sabor Natural, né, Edinha? E ajuda também na comida. Olha o recadinho aí. Roda para mim. Manaus, para mim, é uma oportunidade de vida para um novo começo, uma nova oportunidade para os venezuelanos. Que show! Podia ter para fazer a tradução, né, Ruth? Eu entendi só a metade do que ela disse. 10 horas e 47 minutos. Tem mais recado agora, diretor? A gente deixa para depois. Oh, meu Deus do céu. O Ivanildo já emocionado. Depois eu quero ouvir o recado de Ivanildo, tá? No intervalo. Pega o recado do Ivanildo também lá. Vamos aproveitar que a gente começou esse clima ameno. Vamos ali na Ed logo, rapidinho? Vem cá comigo. Vem cá comigo. Vem. Vem cá comigo. Ed. A Ed, depois de 15 dias em São Paulo, não foi São Paulo de Olivensa, foi São Paulo mesmo, né? O estado de São Paulo. O que Manaus representa para ti? Ed, tu é de São Paulo de Olivensa, né? Do interior. Não, eu sou de Nova Olinda, do nosso. Ah, você é de Nova Olinda. Isso. E o que Manaus representa para você? Então, Manaus representa, né, a minha qualidade de vida, que é bem mais tranquilo do que São Paulo, né? Representa também a minha família. É melhor do que Nova Olinda? É melhor do que Nova Olinda, para mim, né? Porque é bem... O que é que tem mais oportunidade? Mais oportunidade, é um lugar de oportunidade. Tudo que a gente coloca aí para fazer, a gente consegue porque as pessoas, elas realmente nos apoiam, então eu acho bem legal. Manaus é muito bom. Manaus é bom por demais. E em comemoração a esse dia tão importante, Ed, hoje, retorna, depois de 15 dias sabáticos em São Paulo, né, Ed? Isso mesmo. Estudando muita culinária vegetariana, fazendo encontros vegetarianos e hoje ela trouxe para a gente um purê de... Um purê de girimum, gente, com gengibre, super bem gostoso e também o gengibre, como ele é anti-inflamatório, já ajuda aí para quem está com probleminha de saúde, tá, gente? Ela está falando isso para mim, porque ainda estou um pouco conhecida por causa da minha gripe. Quem está gripada. Quem está gripada. E olha, ela também trouxe para a gente, para poder acompanhar o purê, um filé de soja com molho de amora. De amora, super gostoso também. Mas esse filé eu vou fazer em uma outra oportunidade, né, Márcia? Agora nós vamos aprender mesmo o purê de girimum, tá bom? Inclusive com esse molho de amora que eu quero saber. Vem cá comigo. 10 horas e 43 minutos, 49, daqui a pouco a gente vai saber direitinho o que a gente vai fazer na receita de hoje, junto com a Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Hoje também tem Rodrigo Hidalgo e tem também o Emerson Santos na minha casa agora. Fica ligado. Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje? Apesar da gente trazer hoje aqui muita coisa boa, como você viu aí, infelizmente o programa já começa com uma notícia extremamente triste. Um agente de portaria foi encontrado morto dentro da própria casa em que ele morava. Ele estava desaparecido desde o último sábado. Foi encontrado ontem pelo irmão. A vítima estava sem roupas e estava na cama deles. E tinha facas na cama dele e tinha facas ao redor do corpo. O televisor desapareceu e o telefone também. A polícia segue as investigações. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes é Valdir Adriano. Roda pra mim. Foi nesta rua do Coroado, na zona leste da capital. Vizinhos sentiram mau cheiro e acionaram a polícia. Luiz Cláudio Gama, de 44 anos, não era visto desde o último sábado. O agente de portaria foi encontrado em avançado estado de decomposição pelo irmão, que deu por falta dele no posto de trabalho. Eles atuavam na mesma empresa. A vítima foi encontrada à despida de bruxos em cima da cama. Nós, juntamente com o irmão dele, aombo, o cadeado, e entramos numa residência lá. Deparamos com o corpo deitado na cama de bruxos, com umas facas ao lado. Isolamos o local e esperamos. A perícia está aí dentro para fazer a perícia para os melhores detalhes. De acordo com a polícia, três facas foram encontradas próxima ao corpo. Familiares deram por falta da TV, celular e outros pertences do agente de portaria. Devido à decomposição do corpo, a perícia criminal não soube precisar a quantidade de facadas que a vítima levou. A polícia vai investigar o caso e trabalha com a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Mas o provável latrocínio e o suspeito ou suspeitos pode ser alguém conhecido dele. Porque a polícia também não informou se havia arrombamento nem nada, porque o próprio irmão teve que arrombar a casa para entrar. Então é muito provável que a pessoa que entrou seja conhecida da vítima. E por causa disso acabou morrendo do jeito que morreu. Então a gente vê aí que são três facas, sabe se era só uma pessoa que estava lá dentro ou se tinham outras pessoas. Hoje a polícia vai, trancou, deixou o cara morto lá dentro e levou a chave, obviamente. Mas é um suspeito conhecido, né? Porque se não arrombou, ele deixou entrar. Né? Infelizmente, né? A gente tem que tomar muito cuidado com quem coloca dentro de casa, infelizmente. 10 horas e 51 minutos. Olha só essa história aqui, que também é um caso de cuidado com quem se coloca dentro de casa. Uma mulher foi presa no Santa Etelvina por furtar objetos avaliados em 100 mil reais. Ela trabalhava num apartamento e isso aconteceu ali num apartamento aqui da cidade, na zona centro-sul da cidade. E a gente vai trazer a reportagem com o repórter Luiz Rodrigues. É ele que conta os detalhes pra gente, stand-up. Vamos trazer direitinho aqui, porque olha só que prejuízo que a mulher deu. Mais uma vez, a questão da confiança. Quem você coloca dentro da sua casa tem que ter referência. Alguém tem que conhecer. O Luiz Rodrigues está estreando com a gente hoje. Vamos ver como é que foi o stand-up dele. Roda pra mim. Lá no Santa Etelvina, a polícia prendeu Raimunda Sodrealves, de 35 anos, por furto de objetos em um apartamento localizado na avenida Humberto Caldeiraro, na qual ela trabalhava como empregada doméstica. A Força Tática recuperou 20 peças em joias, 86 talheres em ouro e prata e 20 peças de louça. O material apreendido foi apresentado no 12º DIP. Nada, Luiz. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você que tem do outro lado. Ela não roubou isso de uma vez só. O que eu vou pedir logo pro Gesiel, rapidinho, resgatar as imagens. Ela não roubou isso de uma vez só. Ela não levou da casa da pessoa isso uma vez só. A gente tá vendo vários talheres de ouro. A gente vê aí uma série de objetos. E com toda certeza, ou ela teve ajuda, ou foi levando aos poucos de dentro da casa da pessoa. Infelizmente, isso é comum. Pra você encontrar alguém realmente de confiança pra trabalhar na sua casa, é muito difícil. Ainda bem que nós temos net e tinha, né, Ivanildo? Ainda bem que existe net e tinha na face da terra. Olha, porque uma mulher do nada, sabe, querendo sujar a categoria das nossas diaristas, das nossas empregadas domésticas, deixa a gente preocupado. É chate... Olha, o Ivan tá indignado lá dentro. Uma mulher dessa que não é diarista, não representa a classe. Que é a classe das meninas lá que ajudam a gente em casa e que viabiliza a nossa casa pra ficar uma casa bem organizada, bem legal. É a classe de primeira linha. Essas mulheres indispensáveis nas nossas vidas. Quero mandar um beijo especial para a NET. Peneira minha goma. A NET é muito amor, gente. A NET é baratinha também. Beijo pra vocês. E essa mulher não representa a categoria. Porque tem muita gente honesta. O problema é quem tá querendo se infiltrar numa profissão que não é digna de ter essa profissão, que é essa profissão de diarista e empregada doméstica. Deixa a gente triste, deixa a gente seguro. Porque, olha, vou falar uma coisa pra você. A gente... A gente... A gente... Deixa as coisas jogadas em casa, ninguém mexe, só organiza. Nunca sumiu nada. Nem a bundinha do meu brinco, né? A póca do meu... Qual é o nome do negócio? A rosquinha do brinco. Nunca sumiu na minha casa. Sempre. Aí vem uma mulher dessa que leva tudo que tem na casa da pessoa, uma despesa, um prejuízo de 100 mil reais. Ainda bem que a polícia conseguiu recuperar tudo. Ainda bem. Agora... Aí o diretor tá aqui tão indignado que ele tá dizendo... Trabalha. Ela tava trabalhando. Ela tava sendo contratada como diarista. Agora... Sabe qual que é a situação que a gente tá trazendo pra você que tá aí do outro lado? A pessoa tem uma ganância nas coisas dos outros. Quer ganhar do dia pra noite, como a pessoa demora a vida inteira trabalhando ali devagarzinho pra poder recuperar. E aí a cidadã, indivíduo, essa indivíduo aí decente, chega... Queria dar na cara, né? Mas a gente não consegue. Aí fica botando a mão na cara aqui da gente. E aí surge a categoria, vai pra casa de uma pessoa de bem que ultrapassou a vida inteira trabalhando e faz uma situação dessa, rouba 100 mil reais em objetos, né? Aí a coitada da senhora que tá em casa, que trabalhou a vida inteira, pra botar outra pessoa lá dentro, não vai querer colocar. Como é que coloca? Sem ter segurança, sem saber se tá segura a casa, sem saber se a casa tá organizada mesmo ou se a mulher tá querendo levar as coisas de dentro de casa. É pra acabar, né? É pra acabar. Fica fazendo a gente desconfiar das pessoas, fica fazendo a gente duvidar do indivíduo, duvidar do ser humano, a gente que sempre procura acreditar nas pessoas, tudo por causa de uma ação. Ainda bem que a polícia diligentemente conseguiu prender, que a polícia tem faca no dente e sangue no olho e apesar de toda a dificuldade que a polícia enfrenta, tanto a militar quanto a civil, não recua no trabalho. Tá lá no trabalho, botando o trabalho em ordem, botando o trabalho em dia. Ainda bem, parabéns mais uma vez à polícia. Tu tá, mesmo, gente? Indignado. Olha, Ivan tá indignado aqui, porque ele passa a vida inteira colocando... Olha a indignação de Ivan Nascimento aqui no Chicão. Corta aqui. Indignação de Ivan Nascimento. Eu passo a minha vida inteira procurando a diarista, uma diarista. A gente encontra a diarista. Tira a tia, se não fosse a tia. Se fosse da casa do Ivan, sabe qual era a indignação dele? Se isso aí tivesse a goceira da casa do Ivan? Quem vai lavar a louça? Quem tem que lavar a louça lá em casa sou eu. Patrícia não dá sossego pra mim. E quando eu tenho a minha diarista lá, a minha diarista é que lava a minha louça. E outra, a Patrícia também. Já ia dizer, Ivan. A Patrícia põe ele pra lavar o banheiro também. Olha, Ivan. Olha, Ivan. Indignado. Tá indignado. Porque Deus o livre e guarde se fosse da casa de Ivan Nascimento. Ele ia ter que voltar a lavar o banheiro. Tá bom. Eu não posso... Eu já ia dizer. Pim, né? Tá indignado, Ivan. 10 horas e 56 minutos. A gente vai trazer mais informações pra você. Infelizmente, foi encontrado um corpo boiando, né? Na manhã de hoje. Um corpo do sexo masculino. Aqui no Chicão, Gisele. Encontrado boiando lá na colônia Oliveira Machado. Ali próximo ao Porto Chibatão. Os funcionários viram o corpo, acionaram a polícia e foi realizada ali a remoção desse corpo, infelizmente, que ainda segue aí sem a identificação do M.L. Olha aí, a gente vê as fotos. Você tá acompanhando aí, não se sabe ainda se foi afogamento, se ele foi asfixiado e depois foi jogado ali no rio. Ninguém sabe, né? Mas a gente tá trazendo aí pra você que tem do outro lado mais uma morte nessa véspera de feriado. Não sabe também se bebeu, se de repente caiu na água e acabou se afogando. Mas graças a Deus foi encontrado o corpo. Porque o nosso rio tem uma correnteza muito forte. Peixes, que são ali as pirãs, que são carnívoras, né? Acabam comendo o corpo e acaba desaparecendo o corpo. Ainda bem que foi encontrado o corpo pra família poder ter a grata, poder enterrar, né? O seu ente querido. 10h57, um homem de 35 anos foi preso em flagrante no momento em que ele ia fazer uma entrega de drogas na Zona Oeste de Manaus. Ele foi encontrado com 6 quilos de maconha pela ROCAM. Os detalhes com o repórter Valdir Adriano, que acompanhou todas as notícias da noite e madrugada e traz pra gente as informações. A estandar pro VT, diretor, aqui na tela, Valdir Adriano. Márcia, mais uma ação integrada entre policiais militares das rondas e ostensivas Cândido Mariano e também da população. Resultou dessa vez na prisão de um homem de 35 anos por tráfico de drogas na Zona Oeste de Manaus. Dessa vez foi naquela principal avenida da Compensa, lá na Avenida Brasil. Mas quem vai passar detalhes sobre essa prisão e os 6 quilos de droga apreendidos com esse rapaz de 35 anos é o Tenente Aldivan. Foi uma denúncia anônima pela linha direta da ROCAM, né? Exatamente. Esse é um trabalho de credibilidade que a população tem no trabalho da ROCAM. Nós recebemos uma ligação no nosso WhatsApp da anúncia, que é o 992807574, informando que um indivíduo, num siena cinza, tinha acabado de pegar drogas num apartamento e ia fazer o transporte e a distribuição da droga na Zona Oeste. Nós, de imediato, deslocamos uma viatura, foi identificado o veículo, realizado a abordagem, foi encontrado 6 quilos de droga dentro do carro e ele confessou que ele ia fazer a distribuição na área Oeste. Agora, esse rapaz já tinha alguma passagem por esse crime de tráfico de drogas ou algum outro tipo de crime que já tivesse histórico? Já, ele já tinha uma passagem por tráfico e a informação foi bem precisa. A gente solicita da população e cada vez mais continue denunciando e resultou nessa apreensão. Qual era o tipo de droga que ele estava ali? 6 quilos de maconha tipscank. E seria distribuída nas bocas de fumo da Zona Oeste da capital? Exatamente. Ele confessou que ia fazer a distribuição na Zona Oeste da cidade. Pois é, o fato é que o Clodomar Cunha, de 35 anos, foi levado lá para o 8º Distrito Integrado de Polícia, também no bairro da Compensa, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de tráfico de drogas e também a associação ao tráfico. E agora é esperar que a justiça mantenha esse rapaz atrás das grades, uma vez que ele já é residente pelo crime de tráfico, principalmente na Zona Oeste de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Vou dizer uma coisa para você que tem do outro lado. Vou dizer aqui no Chicão, Gisele. Põe aqui para o Chicão. Tráfico de drogas reiterados. Estou falando de um caso isolado, em que a pessoa é jovem, foi pego ali num momento de fraqueza, traficou, nunca mais virou traficante. Traficante quanto mais, aquele que vive do tráfico. Tráfico de drogas, homicídio e estupro. Não tem que sair mais da cadeia. De criança, principalmente, né? De criança. Não tem mais que sair da cadeia. Porque a pessoa é doente. Uma pessoa que tem tesão numa criança, ela vai de novo reiterar no mesmo crime. É uma doença, a não ser que se faça uma castração medicamentosa, né? Que tem um nome lá, acabei esquecendo aqui. A castração, quando você toma o remédio, tira os hormônios do macho. Química, obrigada. Castração química. Tira os hormônios do macho, o macho fica sem vontade de fazer nada. Né? Como é que é? Não, não, não. Mutilação corporal, eu sou contra a mutilação corporal, né? Tem que olhar e ver que não está funcionando, não serve para nada. Tem que ficar olhando lá e falar, não serve para nada mais porque eu estou castrado quimicamente, não serve para nada. Para aprender a não pegar mais criança. Homicídio. Você tirou a vida de uma pessoa, você tem direito de viver em liberdade andando por aí? Olhando para a cara dos parentes? Da pessoa que você matou? Não tem. Tem que ficar preso a vida inteira de novo. Tem que ficar pensando a vida inteira. Você tirou a vida de uma pessoa. E outra situação também, a situação do tráfico de drogas. Muitas pessoas morrem por causa do tráfico de drogas. Prisão perpétua deles. Onze horas e um minuto, tem que ser revista a nossa lei de execução penal. Tem que ser revista a nossa lei de execução penal. Onze horas e um minuto, vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa, ameniza aqui a história. Põe uma trilha aí, Gisiel. Canta alguma coisa, Gisiel. Porque se tu cantar, não tem problema com recado. Canta alguma coisa, que a gente vai trazer um recado para você. Super recadinho aqui para amenizar, porque está acabando outubro, fim de ano está aí, tem que ficar todo mundo fininho, maguinho. Vem cá comigo. Vem cá, que hoje é aniversário da cidade e eu tenho uma surpresinha para você. A gente vai falar com você que quer passar as festas de fim de ano com aquele corpinho incrível, com aqueles quilos a menos. Que sonho, hein? O ano inteiro pensando nisso? Vou te dar a solução agora. Tem gente que para emagrecer faz a cirurgia de redução do estômago, ou faz dietas malucas que só prejudicam a saúde. Isso é loucura, gente. Não, quem assiste o programa agora não faz esse tipo de loucura. Ficar mais linda ou lindão e com mais saúde exige cuidados. E o melhor mesmo para a sua saúde, para a sua beleza, é tomar baricapes. Com o kit baricapes você pode emagrecer de forma saudável, ficar em forma e ainda ter alguns prazeres à mesa. Porque você pode viver com equilíbrio. Tudo isso sem sacrifícios absurdos. Ou pior, colocar a sua vida em risco. Não, não existe isso com baricapes. Baricapes é um composto natural que em contato com a água forma uma massa similar a essa aqui. Deixa eu mostrar pra você aqui o baricapes dentro das cápsulas, tá vendo? É um composto de fibras que além de saciar a sua fome, absorve a gordura e melhora o trânsito intestinal. Porque isso é o benefício natural das fibras. E olha, em contato com a água, as fibras de baricapes formam uma espécie de geleia dentro do seu estômago. Tá vendo aqui como é que fica? Ocupando espaço no seu estômago e tirando aquela fome infinita que nunca acaba. E aí você vai emagrecer sem passar fome. Vai ficar fácil. É fácil, né não? São só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição com 400 ml de água. Com dois copos de água. Pra que você tenha a mesma sensação de saciedade que a cirurgia proporciona sem os riscos da cirurgia. Comendo menos e emagrecendo dia após dia. Pegue o seu cartão de crédito e ligue pra 0800 580 0282. Você adquire agora o seu kit baricapes que vai te ajudar a emagrecer de 4 a 5 quilos por mês. Inacreditável, né? Mas é verdade. Além das cápsulas, você leva um chá queimador de calorias energizante para o seu dia, pra acelerar o seu metabolismo e um chá relaxante para uma melhor noite de sono. Milhares de pessoas já estão emagrecendo com baricapes. E você tem que fazer parte desse time. Você também pode. Agora, presta atenção. O baricapes está com uma promoção incrível. Porque hoje é aniversário de Manaus. E somente pra quem comprar hoje no cartão, a Nutratop vai dar um brinde especial. Frete grátis. Presentão de aniversário, né não? Pega o seu cartão de crédito e ligue agora pro número que aparece aí na sua tela. Baricapes. Faz bem. Viver bem. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você que tem do outro lado, né? Desculpa, Carlinha. A pessoa saiu rápido, né? Carlinha, desculpa, tá? Não adianta você comer chocolate com o restinho de estômago que sobrou lá pra tu, né? Come folha, come frango. Escolhe a comida. É por isso que o baricapes também vai com o prato dosador. Pra você aprender a comer com equilíbrio. Quem não teve equilíbrio foi um casal que foi preso em flagrante depois de fazer um arrastão em uma loja de autopeças na comunidade fazendinha. Eles perderam o controle quando viram a polícia. Um tentou fugir, o outro foi preso. No fim das contas, todo mundo foi pro Chilindró. Todo mundo foi pra cadeia. Destaque a gente traz daqui a pouco depois do intervalo.